De vestido coladinho, com esse corpo lindo, baixou minha pressão, como é que não vira mozão? De Minas, Sul, Goiás, pro Brasil e talvez até pro mundo, eu converso com essa dupla jovem do Brasil e nossa também. Max e Luan, sejam bem-vindos ao nosso canal JNTV. Tudo bem, Zanildo? Coisa boa, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui recebendo você aqui pra dessa entrevista. Mandar um abraço pra toda a família aí, JNTV. Tamo junto. Luan, ô Zanildo, meu parceiro, muito obrigado pelo espaço. Eu tamo junto, graças a Deus. Eu gostaria que vocês falassem, Max, um pouquinho do histórico de vocês, como é que começou esse namoro da dupla Max e Luan. É um casamento, né, a gente tem sorriso assim. São vários anos juntos, são 14 anos, né, Luan? 14 anos juntos? 14 anos, né? 14 anos juntos aí, desde de meninos aí, nesse sonho. E graças a Deus, agora conseguindo realizar esse grande sonho que é cantar pro Brasil inteiro. A gente tá muito feliz de fazer parte dessa grande festa hoje ali, a Araguainha. Festival de praia, né? Com certeza vai ser um grande show. E a gente tá muito feliz, entusiasmado pra levar ao nosso som, a nossa música pra todo mundo aqui do Mato Grosso. Ok. Luan, como é que foi pra você, pro Max também, trabalharem, né? O mundo parou, o mundo da música parou, o mundo do rodeio parou, enfim, os eventos agropecuários pararam. Como é que foi pra vocês trabalhar, não ficar em casa, aliás, não fazer shows durante a pandemia? Na verdade, a gente, vamos voltar lá do início, né? A gente começou a nossa carreira compondo pra nós mesmos. Aí, com o passado do dia, com o riqueiro, tava parando. Aí veio a pandemia. O que a gente fez? Começou a compor de novo. Essa foi a nossa saída. Aproveitou esse tempo? Sim, todinho, total. Inclusive a nossa anterior música de trabalho, a Vestido Coladinho, a composição de mídia, fruto desse trabalho todinho da pandemia. A gente teve alguns aprendizados, né? A gente se viu, assim, de mãos atadas quando parou tudo. A gente tava num bom momento, começando nossa carreira ali. A gente tinha acabado de acertar uma música com o DJ Guga e o Kleber Icawan, castigando. Cadê a Maria Sobeira, doida dos rolês? As amigas de farra agora vão perder você. E a gente se viu, assim, sem chão, na verdade. E foi onde a gente se apoiou, a gente começou a compor, a gente começou a gravar alguns clipes nessa pandemia, fazer música. Enfim, quase ali no final, na reta final da pandemia, a gente conseguiu acertar uma música nacional, que foi a Vestido Coladinho, um dos maiores sucessos de 2022. No final de 2021 pra 2022, a gente acertou essa música. E, graças a Deus, então a gente teve um aprendizado, foi bem pesado pra gente passar por estudo, né? Todo mundo sofreu, perdeu entre queridos e, enfim, a gente sente muito, com certeza, nós também perdemos. Mas essa pandemia foi difícil, mas também teve vários aprendizados pra gente. Ok. Dom, como é que você vê o crescimento de vocês? Vocês são uma dupla jovem no cenário da música sertaneira. Mas estão estourados na internet. Como é que vocês veem esse crescimento? Eu atribuo todo o sucesso nosso a Deus, aos nossos pais, pai dele, que nunca desistiu da gente. E eu vejo, assim, como uma oportunidade, uma grande oportunidade, que a gente pega e abraça, dia após dia, show após show, e onde a gente entrega o nosso melhor. Então, eu acho que é isso. A gente faz com muito amor, com muito carinho, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre pensa na galera, que a galera vai gostar, a gente é muito disciplinado também, com a nossa carreira. A gente também, no começo, todo mundo quando é mais jovem, a gente dá uma errada, mas a gente acha que... Qual os negócios errados? Eu acho que agora chegou no melhor momento do Max Long, não digo só profissionalmente, mas também mentalmente, né? Espiritualmente também. Tá certo. Luan, além do pai do Max, que é uma pessoa muito importante, vocês são grátis a quem? Além do pai do Max? O que contribuíram na carreira da Duca? Durante a nossa carreira, a gente adquiriu vários padrinhos. Primeiro deles, e o mais importante, foi o Kleber Kauan, e ao Cleiton, ao Eclan, beijo nosso gordinho, nossos empresários, viu? São os nossos empresários, padrinhos e empresários, né? Tá certo. São padrinhos e empresários do Max Long. Abraçaram o nosso trabalho, a gente vinha aí tentando vários anos, construindo e tal. Em 2018, nós fomos para o escritório Hitstar, onde foi tudo, onde começou, e a gente está aí vivendo essa grande nova fase do Max Long. Através do Cleiton, do Kleber Kauan, do Eclan lá. Hitstar, um abraço para vocês. Tá certo. Gente, olha, para a gente fechar, um momento para falar com Deus, depois dessa correria, da estrada, hoje aqui, a outra Araguaia, daqui a pouco em Araguainha. Um momento para falar com Deus. Ah, é. Eu gosto sempre de fazer minhas orações antes de sair. do quarto. Assim que eu ando, eu acordo. Esse é o meu momento. É onde eu entrego o meu dia, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes para Deus. E você, Max? E você, Max? Cara, é isso aí. Eu também, a gente é muito temente a Deus, né? A gente é muito grato a Deus por tudo. Nós somos privilegiados, com certeza, né? De estar vivendo esse sonho, a gente veio de família simples, eu e o Luan. Tipo assim, era quase impossível a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, se não fosse Deus, né? Então, a gente sempre entrega na mão de Deus, a gente pede proteção. A gente também, agora, desde já, a gente quer desejar muita paz, muita saúde para todo mundo. Que agora, daqui para frente, seja só vitórias, com certezas e conquistas. Tá certo. Vocês vão cantar em Araguainha. Bora. E o prefeito lá, o Chiquinho. Alô, Chiquinho! Estamos chegando, padrinho. Obrigado pela oportunidade. Gente, olha, eu tive o prazer de conversar com essa jovem dupla, simpática, maravilhosos. Um pouco vergonhoso, né? Um pouco vergonhoso. E Luan, são maravilhosos, são talentosos, e eu tenho certeza que não somente o Brasil, mas o mundo vão conhecer vocês. Obrigado. E eu vou ter o prazer de um dia voltar a conversar com vocês. Obrigado, Max. Você é maravilhoso, meu irmão. Tamo junto, viu? JNTV, tamo junto. Obrigado, Luan. Tamo junto. Fala, amigos. Nós somos Max e Luan. E nós estamos também com o nosso grande amigo, José Nildo, na JNTV. Você tá preparado pra abraçar-se o fogo Nós dois na cama vai ser fogo apagando fogo